Tá aí mais uma luta de Leonardo Costa Macedo, Nelson Nascimento de Sorocaba, todo de vermelho, contra aí de azul, Leonardo Costa Macedo, tá aí no corno o Marcão, Marco Macedo e o filho dele, e Breno Macedo, auxiliando seu irmão aí, vamos ao primeiro round, Leonardo de azul, camiseta branca, e o Nelson Sorocaba aí de todo de vermelho, Norberto é o árbitro, na minha opinião um dos melhores árbitros da federação, nunca vi ele comprometendo luta nenhuma, muito bom árbitro, sempre atento, tranquilo, e mais uma luta aí realizada pela Federação Paulista de Boxe, presidida pelo senhor Nilton Campos, e mais um torneio no ginásio Babi Barione. Leonardo, o capacete azul, e o Nelson, o capacete vermelho. E aí Amém. Esse foi o primeiro round. Aí o Breno e o Marcão auxiliando aí, seu irmão. Leonardo, vamos para o segundo round. Nelson de Sorocaba, de vermelho. E o Leonardo, camiseta branca, capacete azul. Rio Claro contra Sorocaba. Não, 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 não. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Não é, não. E aí Boas lembranças aí da época, né, Leandro? Os irmãos Macedo, nessa semana, só luta do Breno e do Leonardo, né? Vamos relembrar, recordar E vamos também se inscrever no canal, né? Que é pra fortalecer o canal O Hábito Noverta abriu uma contagem aí pro Nelson de Sorocaba Que o Leonardo aplicou vários golpes Mas não dando chance de defesa para o Nelson Mais um round se foi, salvo pelo vão E vamos ao terceiro e último round Muito bom o Hábito, gosto muito desse Hábito Leonardo viu que tinha condições de vencer a luta por nocaute Foi pra cima do seu adversário O Hábito Noverta abriu mais uma contagem protetora Pra ver se o garoto continua ou não Ele quer continuar, então continua a luta E o Leonardo indo pra cima E학 E aí E aí E aí Obrigado. Grande golpe de direto e direita do Leonardo, olha, para estacar a guarda baixa ele está aplicando os direto todinho, joga o jab e o direto, certinho. Acabou a luta, com certeza o Leonardo Costa Macedo foi vencedor. O PM Rio Claro, vencedor, unânimo. Leonardo Costa Macedo, parabéns, a luta foi muito boa, grande luta.